E vocês foram todos trollados Ai ai, véi Mano, como vocês acreditaram que eu ia parar o canal, mano Eu não acredito nisso, cara Como vocês acham que com dois mil inscritos eu ia parar o canal, mano Trolleis, trolleis vocês, cara Na moral Mano, teve gente que não acreditou, tá ligado? Eu sei que a gente vai me esculambar nesse vídeo aqui Mas, mano, de boa, relaxa Eu aceito, mano, aceito, relaxa Muita gente vai deixar de like Eu tô ligado E, deixa eu ver, mano, teve muito dislike, mano Perdi inscrito, mano, cê é louco Mas é isso aí, galera Foi uma trollagem, beleza, vocês Mano, desculpa mesmo ter feito essas trollagens Eu não sei nem o que que vem na minha cabeça pra não fazer isso Mas, mano, cê é louco, véi Tem que ter trollagem, né, mano 2k de inscritos vocês merecem Vocês merecem uma trollagenzinha, né, cara Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês, mano Mano, eu me sinto muito bem Tá ligado? Tipo assim, eu tô triste Se eu tô triste Se eu faço um vídeo, pô Fica alegre com os comentários Cê é louco, mano É muito da hora, cara Eu acho muito da hora Vocês são foda, mano Beleza, galera? E não fique com raiva de mim, beleza? Mano, muita gente mandando mensagem pra mim, mano Cê é louco, mano Vocês são foda, cara Eu prometo nunca deixar vocês em mão Tá ligado? Deixar vocês em mão aí E me desculpa mesmo, mano Mano, teve até inscrito Que eu nunca vi aí no canal, mano Que colou no vídeo Cê é louco Então, galera É isso aí, pô Eu espero que vocês aceitem Minha trollagem, beleza? Falou, mano Tchau Tchau Tchau